Naquele momento, com os trabalhos que você estava desenvolvendo, por que aceitar um convite e embarcar no Crioula era tão importante para você? Ainda estás a acordar, já te encontras no meio do oceano, com o fato de que mergulho vestido e com os teus amigos bem dispostos, ansiosos para mergulhar. Quando entras dentro da água, tens um arrepio de frio, rápido e cortante. O fato é que é-se e estás no paraíso de descobrir novas espécies. A finalidade das amostras trazidas para bordo é fazer um registro efetivo de tudo o que existe no solo subaquático do território português. e uma análise detalhada. Até me arrisco a dizer que estamos a estudar isto quase por metros, por distâncias. Todas as espécies ficam registradas, não só animais, mas também de rochas, de tudo. Atenção ao seguinte aviso, está previsto, hoje, área de estado do mar e depresente da Câmara de Cascais, cerca das 11h00. Uniforme para a guarnição, fato de vela com polo azul de passadeira, oficiais e mestre, branco. Terminado. Tem essas cores florescentes porque se alimentam de esponjas e os efeitos químicos que acontecem no corpo deles criam essas luzes que ao mesmo tempo vão servir para a fugência. montar os seus predadores. Fila guarnição, alteração do regime de quartos a bordo, os quartos rodam às 18h00. Não é para nós. Não é paz. É só para a guarnição. Sabe há quanto tempo é que eu não sonho na realidade? Há quanto tempo? Há muito tempo. Há muito tempo. Todas as noites, os vários grupos de investigadores se reuniam. Faziam apresentações para discutir as teses que estavam a ser criadas. separados de casa por 3 mil milhas de mar. Os pescadores portugueses quer dizer com que os dólares se enchem de água em antigos bancos de pesca descobertos pelos seus ancestrais séculos antes dele. Sabem quanta parte do território português no mundo é mar? 97%. O que é importante é a alma das pessoas e o que é que elas são? O que é que elas estão cá a fazer? Qual é a missão delas? Acho que isso transparece por causa dos olhos e por causa das pressões e das rugas. Consegues dizer muito sobre uma pessoa por causa da cara dela. A luz é só um instrumento que te deixa ver melhor as caras. Se tu fores super exigente com o teu trabalho, vais sempre subir um ponto e depois vais ter sempre acompanhado. Estás sempre a subir uma escada e essa escada é interminável. Estás sempre a puxar por ti. Estás a descobrir, estás a fazer exatamente o que a MEPC está a fazer no mar. Estás a descobrir terreno, estás a conquistar coisas novas. Voltei porque acho que é uma... Como é que eu te digo isto? Acho que nós temos uma responsabilidade como portugueses e como povo que somos, manter esta tradição dos descobrimentos. E sinceramente acho que nós temos andado a ficar um bocado para trás. Criando uma missão, estamos cita pela missão especial 3, como é que manda-las as espíritas. Nós temos o dever de mostrar ao mundo quem é que nós somos com orgulho. E sabemos tomar conta dos nossos e sabemos tomar conta do nosso país. Nós temos que cuidar da nossa casa. Se nós cuidarmos da nossa casa, a nossa casa está apresentável, está limpa. Podemos convidar pessoas, convidar amigos, podemos dar jantares. Existe fartura na nossa vida, vivemos felizes, convidamos o nosso vizinho se ele não tiver comida. Não, não é segredo, mas a oportunidade de ver já passou. Ah, isso é tudo tanga. Não, eu dizia que não. Isto é fardado, está gravado. Estão muito estranhos com essas changas. Os péssimos mortos é raro virem para cima. No mar desaparece rapidamente. Às vezes é necessário porque só pela estrutura interna é que eles podem ser, de facto, identificados até ao nível da espécie. Isto são biólogos marinhos e, portanto, estão treinados a um procedimento científico como qualquer outro. fazemos bem dentro para cuidar para fora, para expandir, expandir. Isto para mim é o verdadeiro significado da palavra expansão, em harmonia e todos ajudam uns aos outros. Estes são biólogos para tentar que o que é da espécie. Esta é a minha última missão que põe a mim para sair. NÃO! Viva a Criola! Para mim, o descobrimento era descobrir outros países, chegar mais longe, descobrir mais terra. Hoje em dia, é descobrir a terra que existe por baixo de lago. É descobrir o que é que está escondido aos nossos olhos. E realmente existem aqui muitos que nós não vemos. Eu só me apercebi do mundo subaquático no dia em que mergulhei pela primeira vez. Sem os bichinhos e sem as plantas e sem toda a vida subaquática, nós não sobrevivemos. Vai afetar, direto ou indiretamente, a vida em terra. Os oceanos têm de ser tratados. As pessoas estão só a perceber isso agora. Ser proactivo, meter a cabeça para cima e cuidar do que é nosso. Portugal nunca esqueceu e agora arregaçou mangas e foi à luta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 E aí